Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre transformação digital nas transações bancárias traz conveniência aos clientes do Itaú Unibanco no Carnaval. É, o Carnaval chegou, é hora de segurança total nas transações e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no nosso canal hoje. A assessoria de imprensa do Itaú Unibanco mandou para nós uma nota e nós vamos esclarecê-las para vocês aqui agora. Retirar dinheiro do banco ou pagar contas na boca do caixa pode ser um desafio durante o Carnaval, quando muita gente viaja e agências ficam fechadas por mais tempo. Mas os dias de folia podem ser uma ótima oportunidade para experimentar a enorme facilidade que os serviços móveis trouxeram as pessoas, ao permitir que diversas operações bancárias sejam realizadas em qualquer hora e lugar. O Itaú Unibanco disponibiliza o agendamento de pagamentos no app Itaú, o teclado Itaú e as carteiras digitais entre os serviços que ajudam os clientes a resolver compromissos financeiros de forma eletrônica ou ao alcance de um toque. O teclado Itaú é uma inovação que permite transferir valores dentro de qualquer aplicativo que utilize a função teclado do smartphone, como WhatsApp e Messenger, sem precisar sair desses apps. Já as carteiras digitais proporcionam mais conveniência ao substituir cartões de plástico pelo celular na hora de pagar pelas compras. O teclado Itaú é uma ferramenta digital que facilita a vida dos clientes, deixando-os livres para aproveitar melhor seu tempo. Transformação digital e satisfação do cliente caminham lado a lado o tempo todo. Explica Lívia Chanes, diretora de canais digitais do Itaú. Tendência no mercado mundial de meios de pagamentos, as carteiras digitais, por sua vez, permitem que bebidas, lanches, acessórios e fantasias dos folhões sejam pagos sem o cartão plástico. A comodidade e a agilidade de usar apenas o celular para efetuar o pagamento cria condições para que a experiência de compra seja mais prática, podendo ser concluída de imediato pelo cliente que quer sair de casa com o mínimo de coisas no bolso, afirma Rubem Fogli, diretor de negócios digitais do banco. Mais de um milhão de clientes do Itaú Unibanco já se valem do recurso entre usuários da Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay. Completa o portfólio do banco a carteira do PayPal para compras em ambientes online. Para fazer parte desse universo, o folhão deve ter o app de sua preferência instalado em seu celular compatível com o respectivo serviço e cadastrar nele seu cartão de crédito Itaú, Itaucar ou Credicar. Na hora de comprar, basta aproximar o smartphone da maquininha e aguardar o pedido de validação da identidade por meio de senha ou impressão digital. Ao finalizar a transação, a confirmação do pagamento aparecerá na tela. Informações sobre os recursos podem ser encontradas na página www.itaú.com.br barra carteira traço digital. Que legal, né? Então, eu fiz um vídeo aí falando da segurança, da informação no carnaval, que o pessoal me pediu na live do canal. Agora o Itaú trazendo informações importantíssimas, né? Que também não deixa de ser uma segurança, pois vocês vão pular carnaval, vão se divertir aí. E o Itaú preocupado com vocês também, como eu no nossa live que eu fiz aí. Quanto menos levar coisas, né? Pertence na carteira, melhor. E você levar aí, então, um celular com a tecnologia já de um aplicativo que você já usa, da sua preferência, e vai aproximar na maquininha e vai poder pagar, então, com o seu cartão digital. Na sua carteira digital do aplicativo, logicamente, né? Então, tem outros meios aí de fazer pagamento que eu falei aqui no vídeo pelo Itaú. E basta você seguir direitinho e curtir o carnaval na boa. Esse foi o vídeo de hoje, então. referente à novidade do Itaú no carnaval pra vocês aqui do canal. Cartões de crédito, alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.